Conhece a Shindaya? Não. A Shindaya é uma máquina com tecnologia japonesa, distribuída pela Bruden, já há 20 anos no mercado. Temos assistência técnica espalhada por todo o canto do Brasil, então não vamos esticar muito porque o tempo é curto. A Shindaya foi a primeira máquina a ser acoplada ao derrissador e o derrissador é 100% nacional desenvolvido pela Bruden, tá? Foi o primeiro também. Esse é o único do mercado que não necessita você ficar engraxando todos os dias, uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana. Esse é o único que não. Por quê? É uma graxa especial de alta temperatura, é uma graxa importada, é uma graxa amarela, tá? Ela é uma amarela desse jeitinho aqui, tá? Então ela aguenta os quatro, cinco meses de ponha que tiver aí, ela vai tranquilamente. Ela tem um maior ângulo, por quê? Esse ângulo aqui facilita mais a entrada no pé de café, pega mais guia, trabalha mais tranquilo. E esse ângulo aqui também por quê? Você preserva mais a gema do ano que vem, tá? Os bloquinhos que ficam. Você não tem o perigo de você ralar muito as guias, quebrar muita guia e também tronco, enfim, tá? Ela vem só pra apanhar com essa haste, essa haste pequenininha assim, por quê? Com uma lavoura mais baixa, uma lavoura adensada, uma lavoura que vai começar por máquina agora, também com a lavoura baixinha, então serve ela. E além dela vir assim, ela vem como roçadeira também. Na realidade, ela vem como roçadeira. Hoje não, a gente desenvolveu só pra... Depois eu te ligo aí, aguenta aí. Aguenta aí que eu tô falando aqui. Eu te ligo aí já, peraí. Tá? E... O telefone atrapalha a gente. Tá? Desenvolvida com aquele tubo grande e com esse tubinho pequeno. E aquela ali é somente pra apanhar. Se depois você quiser colocar os apetrechos pra roçar, não tem problema. Se compensar o preço, vocês podem colocar. E além disso, a gente tem o atomizador. O atomizador é um pulverizador. Mas qual que é a diferença dele? Além dele pulverizar, ele solta um vento. Ele solta um ar junto com o produto. E é uma pulverização mais eficaz. Por quê? Ele tem capacidade de entrar bem dentro da planta e virar a folha aonde o fungo tá parado. Porque não fica nas costas. Ele fica na... Ou também, se eu tiver uma lavoura mais alta, ele joga até 12 metros, mais ou menos. Já se eu tiver paradinho, ele joga. Ou outro tipo de lavoura. Um pé de laranja, um pé de maçã, enfim. Tá? Ele consegue. E além dele fazer esse tipo de trabalho, ele também serve como soprador. O soprador hoje tá sendo muito viável na plantação. Por quê? Ele pode ser utilizado pra fazer a barreção, fazer a ruação e também vocês limparem o pano. Tá? O que sobrou no pano, vocês podem levar direto pro terreiro. Um, dois dias seguintes, como tá esse dia hoje, vocês vai lá com ele e acaba de tirar. Muitas regiões estão eliminando esse negócio de ficar banando. Estão usando muito soprador. Eu tenho ele como soprador e também somente soprador. Esse aqui e o costal, que é aquele ali, tá? Esse aqui é mais portátil. É mais fácil de trabalhar com ele, mas o rendimento dele é menos do que aquele ali. Porque aquele ali é mais forte. Tem 300 de 1 km por hora. Enquanto esse aqui tem 267 km por hora. Ok? Mas faz um trabalho excelente. E o pulverizador. Aquele é o pulverizador que faz o trabalho das maquininhas de lá, o Tec Tec Tec. Cabe 20 litros. Ele demora em torno de 9 minutos. E o peso dele e desses são 32 kg, que é a mesma capacidade de tempo, 9 minutos pra esvaziar. Ok? E nós vamos estar mostrando as máquinas ali pra vocês. Porque o tempo que é cada 10 minutos é curto. Então a gente... Carregado ou vazio? Carregado, desculpa. Carregado. Então a gente vai estar mostrando. Essa máquina tem o rendimento aí de 10 pessoas. Ela faz o serviço. E é muito esperado. A gente vai estar mostrando. A gente vai estar mostrando. hm... Proveço. Então a gente vai estar mostrando. albeit na solving data aí. Então a gente vai estar mostrando. E aí vai estudar. alem Arabia ou seja apenas 18 segundos vào. Que vai ficar mostrando oolesome. A gente vai estar mostrando , l嗎 das? Se inscreva no canal. Olha a eficiência que ela tem no ponteiro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.